E vem perto na cobrança do escanteio, será que vai tentar aquela fechadinha para buscar o gol olímpico? Levantou o Ronaldo Angelim! Gol! Gol do Flamengo! O Ronaldo Angelim faz o segundo! De bola do Pet na boca do Angelim, subiu o testemunho! Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! O meu Deus do Flamengo! Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí